Quem te vê passar assim por mim E me acharam nada, pois sem ter teu carinho Eu me sinto sozinho e me afogo em solidão Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Sempre acreditei na ilusão de ter você pra mim Atormenta a previsão do nosso destino Eu passando o dia a te esperar, você sem me notar Quando tudo tiver fim, você vai estar com um cara Um alguém sem carinho, será sempre um espinho Dentro do meu coração Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Eu sei que você já não quer o meu amor Eu sei que você já não gosta de mim Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou Mas vou reconquistar o seu amor Tudo pra mim Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia Oh Ana Júlia 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 Obrigado.